Bom, o possessive adjective, eles sempre serão seguidos de substantivo, porém, meu substantivo, ele pode estar tanto no plural, quanto no singular, ele não altera. Então, eu coloquei aqui um exemplo bem simplesinho, ok? My car, my cars. Então, aqui, ó, ele não altera, tá bom? E o possessive pronoun nós usamos para evitar repetições. His house is white, hers is green. Então, a casa dele é branca, a minha é verde. Ou seja, eu não repito a casa aqui. My car is blue, yours is red. Meu carro é azul, o seu é vermelho, ok? Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês. E aproveitei bastante para estudar. Obrigada.